Gaúcho segura, vai fechar a porta o Gaúcho, estraga o Gaúcho, segura os dois, mas agora são pra conhecer a categoria do Gaúcho, e o Gabrielzinho passa ali um dos cilindros, transferará o menino Bielzinho, Gaúcho passando na primeira posição, os dois estão juntos, não há diferença entre os dois pilotos, é a mesma velocidade o tempo inteiro, Gaúcho, vamos gravar o seu nome na história do aeroporto de São José, olha como os dois entram, olha o periquito por fora, vai meter a asa pra fora do periquito, não segurado, é o Muxu Maitamao, fecha a porta por dentro, Gaúcho não sabe o que faz o periquito inteiro na mão, e ainda não tem carga de duas portas aí, tem que abrir, tem que abrir o carro, tem que abrir, tem que abrir, por causa do caráter, tem que abrir, tem que abrir, tem que abrir, tem que abrir, não pode atrapalhar, briga na primeira posição, O menino da 117 tem que abrir, menino! Tem que abrir! Vai ganhar! Eu não faço um peritinho! E são ali o menino de Cabo Frio, pela liderança. Eu quero ver os dois na mesma velocidade. Eu não vou pagar nada, eu amo a moto do estressão. Eu vou abrir o que se olhar. Pela sexta posição vai trazendo a moto de número 117. A gente vai fazer o que se olhar. A próxima colocação vai ter a moto de número 177. O menino da Copa do Céu, o menino da Copa do Céu. Já vamos preparar a galerinha da categoria 3D. Agora a companhia pega na primeira ponta do carro. A gente vai ter o liderança ali, o Gaúcho, 405 vols. A gente vai ter que fazer oank śu. Da gente vai ter alguémYa. Ou seja, eu vou mikä pra cima! Cê se lê ascor. A atenção, sou mais form da volta do Acara do tạião na nova Copa. Uma boa hora, é mesmo! Isso pode três anos que eu vou fazer, viu! Deixar se divertir o vão chegar. É hora que acompanha comigo a minha sonata, que tem delicado, engredado, na prazeira, meu lindo, é uma prova. Gente, a sonata, entrega dois meninos. Dez minutos de cura, emoção e adrenalina, mas placa de duas voltas.